Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como fazer um Pix parcelado com cartão de crédito utilizando o aplicativo do Mercado Pago. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar a loja de aplicativos do seu aparelho e vai baixar e instalar o aplicativo do Mercado Pago. Assim que você instalar o aplicativo no seu aparelho vai ser necessário fazer um cadastro do Mercado Pago. Assim que você efetuar o cadastro e fizer o login com sua conta, essa aqui é a página inicial do aplicativo. Nessa página inicial selecione a guia mais. Agora vai ser necessário cadastrar um cartão de crédito no aplicativo. Nesse menu que apareceu selecione a opção cartões. Nessa página selecione a opção adicionar cartão de crédito. Nessa etapa você vai cadastrar o seu cartão de crédito. Assim que você fizer esse cadastro volte até a página inicial do aplicativo. Na página inicial do aplicativo selecione a opção PIX parcelado. Caso essa opção não esteja aparecendo aqui, selecione a opção área PIX. Temos aqui a seguinte mensagem, agora você pode fazer PIX com cartão de crédito ou mercado crédito em até 12 vezes. Aqui eu vou selecionar a opção fazer um PIX. Nessa página selecione a opção nova transferência. Aqui você vai digitar a chave PIX da pessoa que vai receber o pagamento. Digite aqui a chave e vamos para a próxima etapa. Assim que você digitar a chave, os dados da pessoa vão aparecer na parte de baixo da página. Estando tudo correto, selecione a pessoa que vai receber o pagamento. Aqui você vai digitar o valor da transferência e vai selecionar a opção continuar. Nessa etapa você vai selecionar o seu cartão de crédito como forma de pagamento. Logo acima do seu cartão, selecione a opção de parcelamento. Você pode efetuar um PIX parcelado em até 12 vezes. Fique atento pois será incluído os juros do parcelamento. Escolhido o número de parcelas e o seu cartão de crédito, vá até a opção selecionar. E para fazer o PIX parcelado, nessa página basta você confirmar a opção transferir. É sempre bom lembrar que você deve ficar atento à taxa de juros cobrada nessa operação. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.